Guerra de que rapá? Não existe guerra pra nada, se só um lado é que pode matar. Bandido bom é bandido morto, só quando é filho dos outros tem a pele preta e nem faz parte desse jogo. Pergunta, pergunta pra cada mãe um aperto que dá no peito só por seu filho ser preto e viver a vida com medo dele ser encontrado no mato, por portar, sei lá, um baseado ou ter um andolipino implantado pelo braço armado do Estado. Nós em estado de vigília, eles em eterno estado de sítio. Quem me mata não me governa, aqui não. O Reconexão está em todas as unidades federativas do país, em periferias urbanas e rurais, atuando junto a coletivos e movimentos que possuem ações diversas, abrangendo temas relacionados ao trabalho, ao enfrentamento à violência, ao fomento à cultura e muitos outros. E no caso da guerra às drogas, o inimigo tem um endereço periférico, ele tem a cor negra e ele é jovem. E isso é muito como forma também de romper um ciclo de uma vida que tem um tempo determinado. Então, essa criminalização da pobreza é uma outra dimensão, assim, dessa exclusão que vai intensificando essa crise do capital. Essa desumanização desses corpos oprimidos é um princípio muito taço do capitalismo, porque sempre há uma segunda chance. E com certeza essa segunda chance, ela não é para um jovem negro periférico, que normalmente ele é assassinado antes mesmo de caber o benefício da dúvida. Estamos na correria cotidiana nas favelas, nos subúrbios, nas palafitas, nos quilombos, nas comunidades indígenas, nas quebradas e nos bairros. Tudo o que temos aqui hoje é fruto de muita luta e agora não podemos participar do progresso? Nós dizemos, não existe Lagoas do Norte sem os moradores e moradoras. Precisamos fazer alguma coisa. Vamos continuar lutando. Eu sou moradora residente da comunidade. Vim do Rio de Janeiro porque sou casada com o Arnaldo. Ele nasceu aqui, na Zona Norte de Terezina. Sua família tem modos tradicionais de vida, eram olheiros da região. Sempre cultivaram a terra e criaram animais. Mas já sentiu o suficiente aqui para provar que as memórias, as histórias, a criatividade e a força desse povo são uma das coisas mais importantes desse local. Nossa gratidão pela companhia nessa caminhada. Agradecemos também enormemente a Fundação Perseu Abramo, que financiou a construção do Museu Virtual por meio desse projeto que a comunidade disputou em edital de chamada pública. Agradecemos a todos os corpos de corpas que se juntam a nós. O edital Reconexão Meritorias, de uma certa forma, ele foi um mote para que a equipe da Sampa Mundi sistematizasse, a partir dos dados do editorial, sistematizasse um pouco. Foi uma provocação para que a gente organizasse aquilo que a gente já fazia. E aí, quando a gente conseguiu acessar o edital, de fato, a gente falou, nossa, que legal, né? Quer dizer, temos alguma coisa que é uma base, um suporte para a gente fazer a edição, né? Que era uma edição e virou três, como você falou, né? Quando a gente viu mais de 300 páginas, eu falei, nossa... Pela causa você vai. E a gente tem que ir, tem que fazer, o nosso povo está passando fome. Então, para falar de arte, a Carolina Maria de Jesus trazia muito isso na obra dela. Uma mulher maravilhosa que deixou um legado riquíssimo para a gente. E ela criou com fome. Quem de nós cria com fome? É isso, gente. Criar na pandemia é uma loucura. Porque se a gente não criar, com certeza, a gente vai morrer. E a gente faz arte, mas a gente sofre. Então, eu acho que é isso o legado, né? Então, quantos gêmeos nós perdemos da arte? Então, eu estou feliz por eu estar trabalhando, por eu estar sendo contemplada pelo teatro. Mas, e essa tristeza, essa dor, está aqui comigo. Mas, a arte tem essa função. Ela não pode parar. E as lives vieram para nos aliviar. Periferia é periferia, na margem e no centro. No extremo e no meio. No pancadão e na universidade. No pagodão e na aparelhagem. Comunidade, sempre comunidade, é o gueta cidade, é o gueta cidade. Comunidade, sempre comunidade, é o gueta cidade, é o gueta cidade. E nas paredes, tem vários rabiscos. É que os menor freveu e passaram os bichos. Mensagem de protesto. Como vão me escutar se não estou vestido de terno? E nem trampo no congresso. Que se fundam o Bolsonaro e sua corda, vão tudo parar no inferno. Moralistas, cuzões, querem entender minha vida e se perdem nas confusões. Discutem tanto por religião, mas ninguém respeita a crença ou a fé do irmão. Mundo de louco, essa é a terra no sufoco. Pessoas não aceitam o seu próprio corpo.